Música Quem se inscreveu no Sisu e está ansioso para saber se foi aprovado, fica ligado. A lista já está disponível no site sisu.mec.gov.br. A UFSM oferta 80% de suas vagas via Sisu e 20% por intermédio do processo seletivo seriado. Neste ano na UFSM serão 2.228 vagas distribuídas em 75 cursos nos campos de Santa Maria, Palmeira das Missões, Frederico Festival e Cachoeira do Sul. E atenção, se você foi classificado, fica atento aos prazos. A confirmação de vaga e matrícula dos candidatos selecionados na primeira chamada serão realizadas nos dias 22, 25 e 26 de janeiro nos turnos da manhã e tarde. O local será o Salão Emembuí, no prédio da Reitoria, no Campos de Santa Maria. Será publicado um edital até o dia 20 de janeiro com mais informações. E atenção, candidatos que não foram selecionados na primeira chamada. Vocês podem participar da lista de espera no site do Sisu, entre os dias 18 e 29 de janeiro. A partir de 4 de fevereiro, os candidatos da lista de espera serão convidados a participarem das chamadas orais, sendo chamados na ordem de sua classificação dentro de cada cota. Os candidatos deverão comprovar, mediante documentação, sua condição na cota de inscrição. As chamadas orais ocorrerão nas duas últimas semanas de fevereiro e na primeira semana de março, no Salão Emembuí, conforme os editais que serão publicados no site da UFSM. Boa sorte! , boa sorte!